Vamos começar falando do Cruzeiro, porque o técnico Larcamor montou um time diferente, sem alguns titulares, e deu bom pro Cruzeiro, viu? Contra o Democrata, lá em GV, Combinador Valadares. Precisamos aprender o jogo desta noite. O técnico Nicolás Larcamor já tinha deixado claro o que o time deveria fazer após a derrota contra o América na última quinta-feira. A partida contra o Democrata era a oportunidade de mostrar se algumas lições ficaram para o time do Cruzeiro. Um jogo fora de casa, com carinho de jogo em BH. E isso pra quantidade de cruzeirenses presentes. Uma oportunidade de fazer bonito pra quem vive longe do time do coração. Logo nos primeiros minutos, um cruzamento no capricho do Willian e a chance pro Dineno transformar a oportunidade em resultado. Gol! Aos seis minutos do primeiro tempo, um abre o placar a raposa. Mas muitas vezes, a experiência só surge nos momentos de dificuldade. Avançou o chute cruzado! Gol! Pedro Oliveira saiu cara a cara com o Cabrão. O desafio agora era continuar construindo em busca de outra oportunidade pra sair na frente mais uma vez. Chance de jogadores mostrarem trabalho. Arthur Gomes, pé na direita, defendeu o goleiro. Também com quem ainda está buscando uma vaga no grupo. De cabeça, tira a defesa, João Pedro Luiz Augusto! Ocasião perfeita pra quem ficou de fora no último jogo mostrar a diferença que pode fazer. Pé na direita, Zé Invaldo! Gol! Para a Pantera, restou a oportunidade de mostrar a diferença que um goleiro pode fazer no placar. E a sobra e a Lucas, o goleiro defende Luiz Augusto, defesa a arça. Algumas vezes. Bolão Brunha, Lucas pegou o Luiz! Do lado do Rafael Cabral, eficiência nas poucas ocasiões foi acionado. Se o toque tirou o Cabral em cima da trave! A noite de domingo também foi oportunidade pra quem não podia ter uma já há um bom tempo. Na substituição de Zé Invaldo, a entrada de Ramiro afastado dos gramados desde maio de 2023 por conta de uma lesão no joelho. Sofreu muito com lesão no cruzeiro, não conseguiu ter muitas oportunidades de sequência. O segundo tempo foi oportunidade de consolidar as boas atuações de quem está chegando agora se apresentar. E o Dineiro em cima da linha cortou o Donato. O Donato tirou o gol do cruzeiro. E de quem já estava por aí por brilhar. O que faz o Arthur Gomes pelo lado esquerdo do cruzeiro é brincadeira, né? Foi também a chance de quem estava no banco entrar em campo e garantir a vitória celeste. Papagaio! Gol! Oportunidade, né? De agradecer depois de sofrer com uma infecção. Quatro semanas tomando dois tipos de antibiótico. Isso prejudica também o desempenho. O grupo é excelente, a gente vem construindo grandes coisas. O grupo vai se fortalecendo, vai criando casca, os jovens vão pegando mais bagagem. E isso daí tem tudo pra ser um grande ano. O Cruzeiro agora segue em busca de novas chances de transformar oportunidades em triunfos nesse 2024. Olha quem está aqui comigo, Henrique Ferreira. Feliz ano novo, não tinha te visto nesse tempo. Tamo junto, velho. Tamo certo, né, meu velho? Aqui, vamos falar sobre essa vitória importante pro Cruzeiro pegar aqui, né? A liderança tranquila num grupo que está embolado aqui. Depende só de si, né? O Cruzeiro depende só de si pra classificar. E pode acontecer já na próxima rodada se ele vencer e o Tom Benz não vencer. Vamos ver como é que funcionou os três zagueiros, né? E sem Matheus Pereira também nesse campo, hein? Sem Matheus Pereira, o time funcionando bem e com três zagueiros. Zé Ivaldo na esquerda, Neres por dentro, João Marcelo pelo lado direito. É um esquema que o Lacamont usou bastante no México, que eu acho que ele vai usar e que potencializou nesse jogo em Valadares, principalmente esse cara que a gente vai ver imagens dele. Arthur Gomes. Deu assistência pro gol do Zé Ivaldo, uma assistência que não foi tão clara assim, mas olha como ele conseguiu ficar à vontade na ponta esquerda. Esse cruzamento de três dedos pro Rafael Elias, que entrou bem no jogo também, né? Mais um reforço de frente. E um pouquinho pela ponta também, né? É, o Cruzeiro funcionou bem porque esses pontas, tanto ele quanto o João Pedro, depois no segundo momento o próprio Rafael Elias, tinham mais gente atrás pra defender, então tinham mais facilidade pra tentar jogar individual. Acho que o Arthur fez um bom jogo. Bora de galo agora que venceu o Itabedito no sábado? Porque o Cruzeiro acabou ficando com o vice num lance pra lá de polêmico, né, Henrique? Melhor, bateu na mão da Bianca Brasil, mas o Cruzeiro fez bonito, fez grande final. Meu velho, muito obrigado. Valeu, meu camarada. Muito obrigado. Vamos ver como é que foi a partida na reportagem da Rafa Potter. O golaço que, em um instante, poderia mudar a história do título da Supercopa. Gol do Cruzeiro! Em poucos minutos, passou de euforia à frustração. Mão da camisa 10, decisão de não gol. O Corinthians segue vencendo 1x0. Mas não dá pra resumir a história dessa final a um lance. Corinthians e Cruzeiro protagonizaram um grande jogo e com público recorde na competição. Mais de 33 mil pessoas em Itaquera. No comando da decisão, grandes amigos em lados opostos. Padrinhos de casamento um do outro. Pedi pra ele pegar um pouquinho leve comigo. Hoje ele nem pegou leve. Meteu dois gols ainda que, graças a Deus, a arbitragem anulou. O primeiro gol anulado foi logo aos 6 minutos. No contra-ataque rápido, Bianca Brasil dividiu com a zaga do time paulista e a bola foi parar no fundo do gol. Olha a Bianca pedindo por dentro. Tá livre, Bianca, pra bater pro gol! Mas o VAR viu o impedimento no início da jogada. Subiu a bandeira. Tava ou não tava? Será que tava ou não tava? Sobe a ansiedade e a expectativa para as atletas de Corinthians e Cruzeiro. Impedimento marcado. Empurradas pela torcida em casa, as brabas quase abriram o placar com o Milene, numa cabeçada perigosa. Milene! Sobre o gol! Na volta do intervalo, o gol veio cedo. Aos dois minutos de jogo, Duda surpreendeu na cobrança de falta. Gol do Corinthians! O espaço pequenininho pode parecer uma fazenda! As brabas do Corinthians abrem o placar da decisão! Por pouco, Cortilho não aumentou o placar. Ficou a goleira, Gabi, bateu na trave! A sobra, Jaque, penteou, bateu mal! Em uma jogadaça, Bianca Brasil fez o golaço, que poderia levar a decisão do título da Supercopa para os pênaltis. Insistiu, passou, Bianca bateu, golaço! Para empatar o jogo aos 41 do segundo tempo, como a craque do time! Mas na revisão do VAR, a árbitra Débora Cecília Cruz Corrêa anulou o gol por toque de mão da atacante na jogada. A regra, ela é muito ruim, né? E que se fosse uma bola rebatida e batesse na mão ou no cotovelo da zagueira do Corinthians, numa posição natural, não seria pênalti. Mas é a regra, nós respeitamos. O apito final soou para o terceiro título do Corinthians na Supercopa. É surreal a gente viver isso aqui. Parece rotina, mas cada dia que a gente está aqui é mais emocionante, é mais vibrante sentir o apoio da Fiel. A conquista da Supercopa não veio, mas essa final histórica para o Cruzeiro é resultado de um trabalho que começou lá em 2019. É só o início e eu estou muito orgulhoso do que já estamos conseguindo, mas com certeza iremos por muito mais. Pelo que o futebol feminino merece, equilíbrio, competitividade, arte. As cabulosas estão prontas para marcar a história com a camisa do Cruzeiro. Muito, muito orgulho pelo que a gente fez hoje. Agradecer muito e dizer que o futebol feminino não é a favor. Então que tenha mais visibilidade, que tenha mais apoio de verdade. Porque a gente não está pedindo, a gente merece isso.